Link na bio. Vem cá, que a Tati explica. Muitas pessoas estão me perguntando, Tati, como que eu faço para esse link ficar azul? Para as pessoas clicarem e irem para o destino desse link. Eu coloco aqui na minha bio, na descrição, mas ele não fica azul, não sei mais o que fazer. A questão é que o Quai liberou há alguns meses a ferramenta de link na bio, que é esse link aqui. E ele não fica na descrição da bio, ele é uma nova ferramenta da biografia. Essa ferramenta não tem para todo mundo, porque ela está em desenvolvimento. Mas, para você ver se você tem a ferramenta ou se você tem a ferramenta para colocar esse link na bio, basta você clicar em editar perfil, você vai até o rodapé da página e você vai encontrar essa ferramenta de site. Lembrando que você só pode alterar o link na bio depois de sete dias, ou seja, uma vez por semana, mais ou menos. E quando você insere o link na bio, ele passa por uma análise do Quai para verificar se o link é real, se é verdadeiro, se está dentro das normas e diretrizes do Quai. E aí